E aí pessoal, beleza? Aqui é o Samuel de hoje com um Battle Royale perfeito pra você que tem um celular mais fraco Mas antes de vermos, já deixa o likezão aí, se inscreve no canal para chegar mais aos mil inscritos E é claro, pra você não perder mais nada no mundo mobile Mas agora sim, sem mais emolações, bora pro vídeo Bom, hoje saiu um Battle Royale bem diferente dos outros, chamado Dream Back to the Battlefield O jogo que você passa no cenário da Segunda Guerra Mundial Realmente é um jogo muito leve Atualmente ele pesa apenas 170 MB Você também não pode esperar um gráfico muito bom Uma jogabilidade pra lá de PUBG Mas dá pra se divertir aí com seus amigos Sinceramente não tem muito o que falar do jogo Mas baixa aí, tira suas próprias conclusões e também comenta aí embaixo Mas o vídeo vai ficando por aqui Se curtiu, deixa o likezão, se inscreve no canal E é isso, falou-se Fui! Tamo junto! Tchau, tchau! Amém